Música Música Sabe que a gente vendo o relato de muitos amigos da gente aqui, a gente fica sabendo o tanto que ele era querido, respeitado, um comerciante há muito tempo aqui na cidade, e que todos tinham um carinho muito grande por ele, especialmente a gente, a família, os filhos, a mãe, a irmã, então a gente fica muito sentindo com uma perca trágica assim, mas é algo que a gente precisa enfrentar nesse momento de tristeza, mas fica a lembrança, a saudade, e principalmente poder lembrar dos motivos e da pessoa que ele era. Tinham combinado, fizeram uma viagem, foram para Caiobá, estavam retornando, estava feliz, estava com um grupo deles, dos motociclistas aqui, e por fatalidade, 40 quilômetros para chegar em casa, se acidentou e perdeu a vida nesse momento. Mas estava fazendo aquilo que ele gostava e junto com as pessoas que ele gostava também. Então isso serve de alento para a gente, de poder saber que, embora ele tenha perdido a vida, mas fazendo aquilo que gostava e num momento feliz e bom da vida dele. Ele era um pai bem presente, bem tranquilo, sempre estava dando apoio para a gente, estava sempre com a gente, com a família ali, estava ali com a gente o tempo todo, ele nunca nos faltou, em momento que a gente precisou dele, sempre estava ali, gostava de se divertir, de festa, de tudo assim, sempre foi um pai que deu bastante educação para a gente, incentivou a gente a se estudar e tal, a trabalhar também, ele zelava muito por esse lado também. Ele estava assim, em momentos felizes, né, ele estava sofrendo ainda com a perda da minha mãe, né, ele, principalmente assim, lá, ele estava meio, por causa do bar, ele estava bem triste, porque, pela falta dela ali e pela companheira de mais de 30 anos, mas ele buscou no motociclismo um refúgio, né, e uma forma dele se divertir e se parecer e tal. Nós estamos bem abalados, né, nós estamos amparados aí pelo pessoal da maçonaria, pelos parentes, pelos amigos da família, pelos clientes dele, né. Pessoal que trabalha com a gente, então a gente está bem amparado, mas estamos bem tristes, é uma perda muito grande para a gente, a gente está, foi uma fatalidade, foi bem forte, um acidente forte, né, então, mas estamos segurando aí, vamos.